Muita dor, muita emoção e muita revolta, é claro, no velório da menina de 6 anos que foi morta lá em Humuarama. Tábata, ela morava na cidade com a mãe, mas ela vai ser enterrada em Balneário Camburu, em Santa Catarina, onde morava o pai, ou mora o pai dela. A família não se conforma com a brutalidade cometida contra essa criança. Alança o geral. Difícil segurar a emoção diante dessa cena. Um pai desesperado, despedaçado. Nos braços, a boneca da filha é o único alento. Tábata Fabiana Crespilho da Rosa, de 6 anos, está sendo velada nesta sexta-feira em Balneário Camburu, litoral norte de Santa Catarina. Cidade onde o pai, avós e tios moram. Há 3 anos, a menina morava com a mãe, os irmãos e o padrasto na cidade de Humuarama, no Paraná. Na última terça-feira, a garota foi levada de perto da escola onde estudava. O corpo foi encontrado depois que um homem confessou o crime. Tábata nasceu em Balneário Camburu e morou com os pais Fabrício e Fernanda aqui na cidade até os 3 anos de idade. Depois que o casal se separou, é que a mãe se mudou para o Paraná e levou a filha. Amigos e familiares contaram que, apesar da distância, Tábata era muito ligada ao pai. Eles se falavam todos os dias por telefone. E durante as férias escolares, a menina vinha para cá ficar com o pai e também com os outros integrantes da família e os amigos que ela tinha por aqui. Por isso, o velório e o enterro de Tábata estão sendo feitos aqui em Balneário Camburu. A capela mortuária no bairro dos municípios, em Balneário Camburu, foi decorada com balões cor-de-rosa. E, além das flores, um painel com o personagem preferido dela foi colocado atrás do caixão. Foi uma forma que os parentes encontraram de homenagear a menina. Tábata era filha única por parte de pai e tinha mais dois irmãos por parte de mãe, um menino de 13 anos e outro recém-nascido. Ela era uma menina que encantava todo mundo, muito inteligente. Era uma menina que a gente não via maldade em nada. Que o aniversário dela em janeiro, como ela sempre passa as férias com a gente, o aniversário sempre foi feito aqui em Balneário. E era uma coisa que ela já queria, que ela já vinha pedindo, na verdade, que queria que fosse o da Fronze. Então a gente fez já para prestar nossa homenagem a ela também, né? O crime que chocou não só os estados do Paraná e Santa Catarina aconteceu na última terça-feira em Humuarama, cidade a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, no Paraná. Tábata, de seis anos, foi levada de perto da escola onde estudava. A polícia chegou até um suspeito depois de analisar imagens de câmeras de segurança da região. Ainda na quarta-feira, o suspeito foi identificado e preso. Eduardo Leonildo da Silva, de 30 anos, confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava. A menina foi enterrada perto de uma estrada da área rural da cidade. O delegado, que investiga o caso, confirmou que a morte foi por asfixia e que há sinais de violência sexual. A população de Humuarama ficou revoltada com a crueldade do caso e chegou a se manifestar em frente à delegacia, onde o homem estava preso. Justiça! 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 Carros foram incendiados e pedras e pedaços de ferro foram arremessados contra o prédio. A população queria fazer justiça com as próprias mãos. O homem, acusado do crime, também é suspeito de assassinar uma jovem em 2010. Nesta sexta-feira, durante o velório em Balneário Camboriú, amigos e familiares estavam muito emocionados. Além da tristeza pela perda da menina doce e alegre, o sentimento aqui é de revolta. A gente espera que seja feita a justiça, se tiver mais alguém por trás disso, que a justiça seja feita, porque trazer a vida dela de volta não vai trazer. Vamos ter que esperar mesmo a justiça que está sendo feita, pelo que a gente está sabendo, está sendo feita. Que ele pague, né? Mas que dessa vez ele não seja solto. Tábata vai ser enterrada no início da tarde no cemitério municipal do bairro da Barra, em Balneário Camboriú.